Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho, dia da gente falar sobre as notícias, as novidades. Muita coisa aconteceu essa semana, falar quem morreu, quem não morreu, lançamento, responder perguntas de vocês. Continuem mandando perguntas, tenho recebido poucas. E é isso, vamos começar logo. Luiz, vem disco novo do Guns N' Roses, que história é essa? Tinha gente com saudade do teu berro, falou que a filha estava até chorando porque você não berrava mais. Voltei, voltei, o desespero dos haters. Pois é, parece que vem disco de inéditas dos Guns N' Roses por aí, não sei, foi o Richard Fortes, o guitarrista. Ele deu uma entrevista ao podcast Stage Left e ele disse que essa ideia é boa demais para não acontecer, para não ser verdade. Ele revelou ainda que o Guns N' Roses tem gravado muitas coisas nos últimos meses, mesmo que ainda não tenha entrado em estúdio, mas que já tem gravado algumas coisas, tudo por aí. E ele disse, essa banda é uma verdadeira força nesse momento, espero que gravemos um novo álbum. Acho que estamos todos a contar com isso, a planejá-lo já, né? E caso isso aconteça, será a primeira vez desde 93, né? Que o Axl Slash e o Duff McKagan juntos gravam um disco, o último foi o The Spaghetti Incident, né? Que deixou muita desejaca para nós. E vamos ver, pelo que eles estão fazendo aí na turnê, Pô, eu acho que pode vir coisa boa. Mas assim, eu espero que, eu sei, eu sou mais purista, eu espero que seja um Guns N' Roses mais tradicional, sabe? Porque aquele Chinese Democracy, que tem uma coisa mais de rock industrial, tudo eu acho que não caiu muito bem não, não gosto daquele disco. Então, eu espero que seja uma coisa mais, tipo um retorno lá, aquele hard rock dos anos 80, um retorno à farofa, né? Vamos torcer. Ô Luiz, semana passada teve uma treta do Roger Waters com o Bob Dylan. Quem que o Roger Waters atacou agora? Porque tá lançando coisa nova, tá atacando todo mundo. Tá até emocionado aqui falando de Roger Waters. Cara, foi o Bob Dylan, semana passada, agora foi o Tom York, né? O Rage Ahead, mais especificamente o Tom York, porque o Rage Ahead vai fazer um show em Israel, Tel Aviv, no próximo dia 17 de julho, lá no meio da turnê deles. E um grupo de músicos pró-palestina, né? Do qual o Roger Waters faz parte, meio que já começou a buzinar e falou que o Rage Ahead deveria repensar a sua decisão, né? E o Tom York respondeu a Rolling Stone. Ele falou que os críticos dizem que toda essa situação é perturbadora, ofensiva, e que é um desperdício de tempo essa discussão. Ele falou que é bastante perturbador que eles têm escolhido nos insultar em público ao invés de falar conosco pessoalmente. E depois o Roger Waters respondeu ao Tom York falando que, também através da Rolling Stone, dizendo que teria pedido para o Tom York para falar com ele pessoalmente. Ele falou que a entrevista precisa de uma resposta porque não conta a história toda. Fiz todos os esforços para falar contigo pessoalmente e ainda gostaria de ter essa conversa. Ele se dirigindo ao Tom York, né? Ou seja, aí o Tom York meio que falou uma coisa que é verdade, né? Meio chato, cara. Parece que é pai. O Roger Waters também já falou para o Caetano não dar show em Israel. Cara, quem quiser dar o show, dá. Eu já falei aqui em vídeo. É melhor que o cara dê o show e denuncie alguma arbitrariedade em cima do palco. Não que ele simplesmente não faça o show. É que nem, sei lá, um artista falar eu não vou dar show no Brasil porque, pô, o Temer é presidente. E os fãs? O que a galera tem a ver com isso? Que ele dê o show no Brasil e que fale o que esteja incomodando o Prophets of Rage. O Tom Morello fez isso. Ele fez o show e mostrou lá a guitarra fora Temer. Saiu aí em todos os jornais, todos os sites. Então, eu acho que é por aí. E o produtor do Radiohead, que produziu quase todos os discos do Radiohead, ou todos, sei lá, ele produziu o último disco do Roger Waters, né? O Nigel Goldriss. E o próprio Nigel falou que estava numa situação meio esquisita, né? Tipo, os dois amigos brigando, ele lá no meio, não sei o quê. E, pô, sei lá, o Roger Waters é chato pra cacete. E eu acho que ele deveria cancelar a turnê que ele está fazendo pelos Estados Unidos, essa turnê milionária dele aí, ganhando dinheiro pra cacete. Porque, afinal de contas, o Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, ele não gosta do Donald Trump. Então, eu acho que ele deveria seguir também esse exemplo, já que não pode dar show em show também. Não dá show nos Estados Unidos, cancela. Vamos ser, né? Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Tá dado o recado, hein? Tá dado o recado. Quero ver a resposta dele agora. Chato pra caralho. Roger Waters ataca a alta fidelidade. Isso posto, eu amo o Roger Waters. Ah, ele afinou. Aliás, tem muita gente que tá me cobrando a resenha do novo disco dele. Eu tava até escutando agora há pouco tempo por alto, depois eu vou escutar com calma, mas não vai ser essa segunda, não. Vai ser na outra segunda. Essa segunda é uma resenha que, pô, já era pra eu ter colocado no ar há três meses. Daqui a pouco não vai ser nem mais como lançamento. Então, essa segunda vai ser a resenha de outro disco, Artista Brasileiro, e na outra vai ser o Roger Waters. Ô, Luiz, nesse domingo aconteceu One Love Manchester. Você viu alguma coisa, não? Eu vi por acaso, porque eu nem tive muito conhecimento desse show, né? Na sábado foi a despedida do Biofá. A gente fez uma reunião aqui em casa. Foi domingo, cara. Como vocês estão sabendo, o Biofá, ele foi embora. O conversa de Botequim foi cancelado. Não existe... mentira. Tá tudo gravado, tá tudo gravado. Ele vai passar alguns meses fora, mas não vai mudar em nada no canal. Então, a gente começou aqui, onze horas da manhã, um churrasco com o pessoal. Eu fui dormir duas da manhã, que eu tava cansado. Mas o pessoal ficou aqui até umas cinco e meia, né? Então, a gente... Aí, no domingo, eu acordei com aquela ressaca tudo e tinha que ver uns vídeos aqui, colocar umas legendas, tudo. Aí, eu liguei a TV e me surpreendi que tava passando o show. Só que tava passando os artistas que não me interessam. Tava lá o Justin Bieber, a Ariana Grande, que foi organizadora do show, a Miley Cyrus, a Kate Perry, né? E o Paul McCartney, assim, ele meio que falou uma coisa. É porque a gente tá acostumado a ver esses shows beneficentes sempre com os roqueiros medalhões, né? Paul McCartney, R.E.M., Roger Waters, A Volta do Pink Floyd, não sei o quê. E esse, acho que foi o primeiro concerto beneficente da história, que foi a galera nova que fez. Foi uma galera pop, né? Então, o Paul McCartney meio que deu um depoimento nesse sentido. Meio que dando, entendeu? Agora, a vez é de vocês, sabe? E isso me deu, assim, um arrepio, realmente, de sentir como o tempo tá passando, né? Porque são outros artistas. Então, é... Mas, enfim, eu ouvi pouca coisa, mas depois eu ouvi na internet o que me interessava mais. O Liam Gallagher, ele cantou com o... Ele cantou a música nova dele, cantou junto com o Coldplay, né? A música... Foi o Live Forever, é o Live Forever. O show tá todo no Spotify, pra quem quiser escutar tudo. E foi engraçado que o Liam Gallagher, não tem muito tempo, metralhou o Chris Martin, né? Falou que ele parecia um professor de geografia, que a música do Coldplay era um lixo. Mas, depois do show, ele disse... Eu volto atrás com relação a tudo que eu disse sobre vocês. Chris is cool. Ou seja, né? Nada como... Mas, melhor assim, né? Ficar brigando. Mas, com o irmão aqui, ele brigou, né? Ele falou que... Porque o Noel Gallagher não foi a esse show. Embora o Don't Look Back in Anger, eu acho que tenha sido um grande momento lá do show. Porque, acho que foi... Acho que foi a Ariana que cantou com o Coldplay, se não me engano, o Don't Look Back in Anger. Que é meio que foi o hino desse concerto, né? O One Love Manchester. E o Liam... Aí ele... O Liam falou... O Noel está fora do país, mas não éramos todos amor, não sei o quê. Entra na porra de um avião e toca as suas músicas para as crianças. Seu triste. Isso daí é uma tradução... Uma tradução de um site português. Porque ele falou... Fuck, sad, não sei o quê. Aí falou... Tu és um triste, não sei o quê. Eu sei que tem a galera de Portugal. Tem a galera que assiste o canal. Então, eu quis deixar aqui com esse... Com essa tradução para o português de Portugal, né? E... O que mais é... Teve um cara que comentou no Twitter. Lá se vai a reunião do Oasis. Aí o Liam respondeu... Que se dane a reunião, amigo. Isso não tem nada a ver com o Oasis. Mas sim ajudar as pessoas. E mais uma vez ele mostrou do que é feito. Ou seja, a semana... Semana passada a gente estava falando que o Liam mandou os parabéns para o Noah. Eu falei... Pô, a galera está ficando velha. Não quer brigar. E aqui... Aí eu falei... Espere a próxima tweetada do Liam. Ou seja, foi mais rápido do que a gente imaginava. Mas o Noah... Ele falou que estava numa família já... Numa viagem já marcada anteriormente com a família. Não sei o quê. Bá, bá, bá. E ele doou todos os royalties obtidos com o Don't Look Back in Anger. A canção do Oasis. Então, que... Como eu falei, se transformou num hino, né? Então, é aquilo, né? Foi que isso me lembrou... Quando saiu o DVD do Live Aid. Acho que saiu há uns 12 anos. O Led Zeppelin proibiu que colocassem a apresentação deles no DVD do Live Aid. Porque eles não gostaram daquele show junto com o Phil Collins. Foi uma coisa meio ruim lá. Então, eles não queriam que aquilo fosse perpetuado num DVD oficial. Então, o que que eles fizeram? Eles lançaram o Unleaded deles em DVD. Que não existia e falou toda a renda desse Unleaded vai ser pra... Pra galera que tem fome. Pra mesma causa lá na África. Ou seja, compensou e o Noel compensou aqui também. Que bonito, que bonito. Ô Luiz, hoje é o dia que não vai ter lançamento, é isso? Vai. Tem lançamento? Tem. Onde é que tá? Adivinha? Aqui nessa mesa aqui? Aqui. Ih, que isso? Por essa ninguém esperava. Bom, falar sobre um DVD... Blu-ray, na verdade. A capa é de DVD, mas é Blu-ray porque é japonês. Live in Japan. Só são no Japão e isso eu consegui uma cópia. Queen com Adam Lamberts. Vocês sabem que eu gostei muito do Adam Lamberts no Queen. Esse show foi gravado no dia 17 de agosto de 2014. Ou seja, um ano antes do show deles no Rock in Rio. Então, o repertório é um pouco diferente. Foi no festival Summer Sonic. Será que o nosso amigo Elder Barros, lá do Japão, conhece? No Marine Stadium, em Tóquio. Tem o maior e vinte de show. Podia ser um pouco maior, mas é aquela maior e vinte... Uma música nem andando na outra, sem parar. Começa com Now I'm Here, Stone Cold Crazy. Tem Killer Queen, These Are The Days Of Our Lives. Eles cantam também o Teotoriate, o I Was Born To Love, que são duas músicas do Queen que são veneradas pelos fãs japoneses. Assim como os brasileiros veneram Love Of My Life, que nem é um dos maiores sucessos do Queen, e os japoneses adoram essas duas músicas. Aí tem o Bohemian, o Will We Rock, o We Are The Champions. Então eu recomendo. Pena, eu acho que tem no YouTube. Mas, enfim. Tem aqui, é uma edição que tem CD, mais Blu-ray. Deixa eu mostrar pra vocês aqui umas fotos. Aqui, eu gostei muito desse texto aqui. Achei um texto muito bem escrito. É, gostei mesmo. Talvez o Helder Barros me ajude na tradução. Se bem que pelo que eu sei, ele não fala uma palavra de japonês. Vou mostrar as fotos aqui do encarte. Só pra vocês terem uma ideia, eu recomendo mesmo. Eu acho que tem completo no YouTube. Depois deem uma olhada lá. Pelo menos eu já vi que tinha. Eu não sei se tiraram. Olha aqui o nosso amigo Papai Noel aqui, o Roger Taylor. Que tá velhinho, mas ainda tá tocando o fino. Aqui os três. Fato bem bacana. E é isso. Tá aqui. Queen Plus Adam Lambert. Live in Japan. É a minha recomendação dessa semana. Luiz, pergunta agora do grandissíssimo Jaffa Turr Wayne. Ele perguntou, qual é a sua música favorita do Queen? A minha é Killer Queen. Qual é a sua? A minha é... Eu acho que é Bohemian Happy Side. Bem clichê. Bem clichê. Cara, sabe o que foi o mais engraçado? Eu só tô me dando conta disso agora. Porque eu fiz esse roteiro em dois dias. Eu dividi e tudo. E eu acabei de falar de um lançamento do Queen. E a pergunta é do Queen. E eu não tinha me dado conta disso. Cara, a minha música... Eu gosto muito do Bohemian, né? É um clássico. Killer Queen. Eu adoro aquele solo de guitarra do Brian May. Pra mim, parece que ele sintetiza toda a Grã-Bretanha dos anos 70 na guitarra dele, naquele solo. Adoro These Are The Days Of Our Lives. Mas a música do Queen que eu mais gosto... Não sei. Responde a pergunta. Tô aqui em cima do mundo sempre, cara. É porque é muita música pra pensar. Não, escolhe uma. Tá, eu vou falar que é These Are The Days Of Our Lives. Pelo menos hoje. A minha pode mudar. Isso aí, tá respondido. Tem nota alguma? Do melhor disco do Queen, na minha opinião, que é o Inuendo. E não esse do Lambert. Não, isso daí, como eu disse, é um DVD com sucessos. Não é uma coisa mais. Tem nota hoje alguma? Você vai prestar atenção no filme? É, eu vou me medir. Conta, moleque. Pô, tem várias notas, cara. E é, mas então conta. A gente tava falando de show beneficente em Manchester, né? Então falar que o festival Rock'n'Ring, na Alemanha, foi evacuado por possível ameaça terrorista. Ou seja, estamos vivendo momentos muito complicados. E quando a gente vê, né, porque são terroristas, são terroristas malucos à paisana, né? Prontos pra se explodirem e matar um bando de gente. Então, é algo que é muito difícil você ter controle sobre isso, né? E o mais incrível é ver tanta gente jovem, como eu vejo. Galera jovem mesmo, que não tem nem 15 anos de idade, nas redes sociais, pregando tanto o ódio, né? Eu acho que é isso que faz que essas coisas acontecem, aconteçam. E eu não sei não, essa galera jovem vai pagar muito caro aí mais tarde, né? Eu já tô véio, mas... Porque ódio alimenta o ódio, né? E o Tchul? E o Tchul anunciou em São Paulo, com a abertura do Noel Gallagher. É a turnê do Joshua Tree. Vai rolar no Morumbi, dia 19 de outubro. Eu acho que eles têm bata pra fazer showista. Acho que deve rolar. Ingressos começam a ser vendidos sexta que vem. Tem pré-venda pra quem é associado ao site oficial da banda. Depois, eu até sou, eu me lembro que... Pô, aquela turnê que teve do Innocence Plus Experience, eu só consegui comprar porque era associado do site. Porque era... Esse eu acho que vai ser mais fácil porque achou em estádio. Mas aquela turnê que eu vi era toda em ginásio. Então a procura foi intensa. Então valeu muito a pena ser associado. Você tem que pagar, né? E depois tem uma pré-venda pra cliente Sorocard, né? Acho que o Banco do Brasil, tudo. Até o momento em que gravo, os valores dos ingressos ainda não foram confirmados. Bud Dillon, ele finalmente entregou o discurso agradecendo o Prêmio Nobel. Você escutou? Gostei. Não, você escutou mesmo? Não. Eu não escutei tudo. Eu tenho que escutar com calma. Tem no YouTube, lá. Vou colocar a legenda aqui na descrição. Vai ter a legenda no link. Você pode ativar as legendas em inglês. Então se você arranha o inglês, você vai conseguir entender. Era um requisito pra ele receber a grana. 821 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. Então agora ele recebeu a grana. Ele cita Buddy Holly, livros do Herman Melville, como o Mob Dick, a Odisseia do Homero. Enfim, finalmente. Phil Collins cancela shows em Londres após queda em hotel. Muito triste, né? Ele estreou no sábado da turnê. Ele fez um show em Liverpool e eu já fiquei chocado. Porque ele tá fazendo show sentado. Ele operou as costas recentemente. Ele fez show sentado. Ele tá com uma cara... Uma cara bem de veinho, assim, sabe? A gente tem... A última imagem que a gente tem do Phil Collins no palco é aquela turnê com Genesis de 2007. Ele tocando bateria, pulando, dançando. E agora é aquilo. Eu fiquei muito triste, muito chocado de ver. E não bastasse isso, ele levou um tombo no hotel. Teve que cancelar dois shows no Royal Berth Hall. Cancelar não. Vai adiar. Adiou e vai ser algum outro dia. Ele vai retornar à turnê, acho que daqui a uma, duas semanas, em Colônia, na Alemanha. E vai fazer o show no Hyde Park em julho. Espero que esse show aconteça. Porque aí vai ser um show grandioso, né? A abertura do Blount. Certamente vai sair o DVD, não sei o quê. Então vamos torcer para o Phil Collins se recuperar. Porque eu fiquei com muita pena dele. Essa é a palavra. Pena. Harry Styles. Harry Styles, que eu fiz vídeo quarta aí. Fiquei até surpreso. Eu estava todo mundo... Eu estava achando que todo mundo ia metralhar o cara. E todo mundo gostou. Ele confirmou dois shows no Brasil em 2018. Rio de Janeiro, 27 de maio. Na Jeunesse Arena. Jeunesse. É HSBC Arena, né? Em São Paulo, no dia 29 de maio, terça-feira, no Espaço das Américas. Ainda não tem informação de preço e tudo. Aliás, ele confirmou essa turnê mundial ontem. Então, vai ser a turnê, vai ser a Europa, depois a América Latina, depois Estados Unidos. Uma turnê imensa. Sgt. Peppers, dos Beatles, retorna às paradas de sucesso. 50 anos após o lançamento. As edições especiais foram lançadas, né? Terceiro lugar na Billboard. Ficou atrás do Bryson Tyler. Sei lá o que é isso. Não desconfio quem seja. E do Kendrick Lamar. Mas no Reino Unido, eles ficaram em primeiro lugar. Bacana. Isso significa que tem gente nova conhecendo música boa. Nine Inch Nails, eles anunciaram trilogia de EPs. O primeiro, Not The Actual Event, foi lançado em 2016. O primeiro da trilogia. O segundo sai agora 23 de julho. E o último, no final de 2017. Acho que isso é moda, né? Porque o disco do John Mayer, que eu comentei na segunda, foi exatamente isso. Nasceu de dois EPs. Ou seja, talvez isso seja uma tendência, né? No mercado. Talvez não. Acho que é, né? Prophets of Rage. Eles anunciaram um disco de estreia para 70. Vocês estão vendo a capa aqui. Eles já tocaram no Brasil. Postei. Acho que eu já postei no Facebook um videoclipe bem bacana. Dirigido pelo Michael Moore, de Unfuck The Worlds. O disco leva o nome da banda. E eu vou torcer que seja bom, né? Agora, vindo mais para o Brasil, o clube de jazz, né? O Blue Notes vai ganhar uma filial aqui no Rio de Janeiro. Abre em agosto. Tem sete filiais ao redor do mundo. Será que na Lagoa? Onde era a Miranda? Será que dura? Vamos fazer uma aposta aí. Quanto tempo dura o Blue Notes? Eu falo isso porque carioca não gosta de música boa. E antes que você venha encher meu saco, eu sou carioca e moro no Rio. Mas, infelizmente, eu acho que uma casa de jazz... Vamos ver. Eu torço para que dê certo. Espero poder frequentar essa casa, né? A Miranda, que era no lugar, o Blue Notes está tomando o lugar da Miranda, ela não conseguiu sobreviver. E olha que a Miranda fazia show de música popular. Pô, eu assisti o Frejá, Jorge Aragão. Tinha muita festa lá. Festa. Para a galera mais jovem, com DJ e tudo que, pô, segurava, né? Porque a galera compra muita cerveja. Então, eu não sei se o Blue Notes vai conseguir. Eu torço que sim, mas eu acho difícil. O Pop Loat Festival anuncia Fênix e P.G. Harvey. Vai ser no dia 15 de novembro, no Memorial da América Latina em São Paulo. Ingressos entre R$320 e R$500. P.G. Harvey podia ver o Rio. Gosto muito dela. E o Fênix lançou música nova. Postei no Facebook. Acho que foi ontem ou anteontem. O disco que junta João Donato a Donatinho será lançado hoje nas redes sociais. Vocês estão vendo essa capa bacanérrima aqui. Tomara que saia LP. Se saia LP, eu quero comprar LP só por causa dessa capa. O nome é Sintetiza Amor. Eu já falei sobre ele em algum vídeo de sexta. A edição digital, como eu falei, sai hoje. O CD sai ainda esse mês, no final do mês. Vamos torcer para a CLP, Polisson. Polisson vai lançar agora o Alucinação do Belchior. Que eu até falei, quando o Belchior morreu. Pô, esse disco tem que ser relançado. E ainda bem que faz 100. Então, podia fazer o mesmo de João Donato e Donatinho. E terminar falando de morte, né? Sempre tem alguma. Aqui no Brasil, perdemos duas pessoas importantes para a música. Tão distintas, mas cada uma importante, né? No seu nicho. A primeira foi o Barro Jalencar. Cantor, compositor, radialista, apresentador. Ele foi muito atuante naquele nicho da música cafona, que chamam, né? Ele lançou discos nos anos 60. Depois ele se dedicou a apresentar programas, né? Fica aqui a nossa lembrança a ele. E o outro foi o Carl Hummel, o guitarrista do Camisa de Vênus. O cara que participou da fase áurea lá do Camisa de Vênus, infelizmente. Salvo engano, foi câncer no fígado. Ele também nos deixou, acho que ontem, ou qual que foi quarta? Acho que foi quinta, ou então na madrugada de quarta para quinta, não sei. Enfim, terminar aqui o vídeo de hoje com essas notas mais tristes. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias, né? O apanhadão da semana, o resumo da semana aí no Mundo da Música. Finalizar com as efemérides, as datas importantes. O que de mais legal aconteceu no dia 9 de junho, em outros anos. Vocês já estão vendo aqui algumas coisas. E eu queria dar destaque porque foi no dia 9 de junho de 1962, há 55 anos, portanto, que o Tony Bennett gravou o disco dele. Talvez seja o disco mais famoso dele. At Carnegie Hall. É o disco que eu mais gosto dele. Em 1997, né? Saiu uma edição muito bacana com show completo. Então, é um CD duplo com 44 faixas. Até anotei aqui. Penis From Heaven, Smile, Rags to Reach, I Left My Heart in San Francisco, claro. Anything Goes, Ralph Sharon, uma puta pianista, puta banda. Sensacional. Se você tem interesse nesse tipo de música, gosta dessas grandes vozes e não escutou esse CD, e escuta, procura pela versão completa, que é a que tem 44 faixas e CD duplo. Você deve achar aí no Spotify, na Apple Music, enfim. E é isso. Bom fim de semana para vocês. Amanhã, então, conversa de botiquim com o Biofá. E no domingo, o unboxing. A gente vai fazer um unboxing, que eu recebi uma caixa aqui, então eu queria... Vamos ver se vocês descobrem qual é aqui que eu vou... Qual a caixa que eu vou abrir no domingo. E é isso. Bom fim de semana para vocês. Tchau. 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 Tchau.